São tantos irmãos que é preciso fazer aquela chamada oral para reunir todos e quando conseguem, o grito de orgulho da família prevalece. Pois é, a história da família Veríssimo é bonita, viu? No total são 19 irmãos, 16 de sangue e 3 adotivos. Desses, 6 já morreram. O pai desse povo todo é esse da foto, seu José Veríssimo Medeiros, que foi agricultor e nasceu no Rio Grande do Norte. Ele teve três esposas, ficou viúvo duas vezes e a terceira mulher foi a professora e paraibana Rita Medeiros, que faleceu há sete meses. Sebastião nasceu fruto desta última união e conta com orgulho como os pais se conheceram. No ano de 51 ele ficou viúvo pela segunda vez e na missa de 30 dias lá na cidade de Carnaval dos Dantas, a minha mãe foi para a missa e era uma jovem de 23 anos, inclusive era noiva e ela se compadeceu muito vendo aquele senhor de 47 anos com 12 crianças, 13 crianças, tudo de 13 até 20 dias. E falou para o meu tio João Cesário que se meu pai quisesse casar com ela, ela acabaria o noivado e se casaria. Sebastião disse que seu Veríssimo morreu aos 66 anos por problemas cardíacos em maio de 74. Um trabalhador rural que deixou de herança a honestidade, dignidade e a crença em Deus. Meu pai era um homem semi-analfabeto, mas também foi um homem de um caráter extraordinário. Um homem de bem, sobrecriado, todos os filhos respeitavam ele, era obediente o que ele falava. A Adriana foi adotada pela família quando tinha dois anos. O sentimento de gratidão principalmente pela mãe é tão forte que são demonstrados pelas lágrimas. Quando eu descobri que eu era filha de criação, que eu descobri no colégio, aí quando eu cheguei em casa eu perguntei assim, você não é minha mãe? Você está me criando, você não é minha mãe? Aí ela me pegou no colo e disse assim, minha filha, eu sou uma mãe que Deus mandou do céu para cuidar de você. Eu agradeço tudo que eu sou hoje, a dona Rita Veríssimo, que é minha mãe. A família é grande, viu? São mais de 150 pessoas, entre filhos, netos, bisnetos, tataranetos e até pentatataranetos. É muita gente, muito nome para lembrar. Eu fiz até o teste com a Andréia, que é neta. Os dois ali, é o casal. É o casal aqui. Esses dois aqui, ó. Aqui é Rosinha. Vamos lá. Rosinha, né? E o atual esposo dela. E como ele chama? Henrique. E a Rosinha, ela é? Ela é casada com o tio meu, que já faleceu. E quando a família é deste tamanho, dizem que tem muita confusão também. Mas a Sabrina garante que não. Não, a gente é bem unido. A gente tem uma briguinha aqui, outra lá, mas... É, não tem jeito. Família é nosso bem mais precioso. Alicerce nas dificuldades e aprendizados. Por isso que encontros únicos como estes são valorizados pela família Veríssimo. A emoção é muito grande. É uma família maravilhosa. Eu estou muito alegre, como eles também. Como eles estão todos aqui nesse encontro. É uma coisa que a gente não sabe nem explicar. A felicidade e a alegria é nossa. A felicidade e a alegria é nossa.